Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, tem, vinda, lama, tome a gang Já tá bem, ele tem, ele começa, cheio de viajante, termina Que que é batalha é boa, grito, gang! Aê! Uou! 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 Aê! Uou! Uou! Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aê! Mano! Suave! Pega! Aê! Céu viajante, tá de sacanagem, sabotagem Rap é compromisso, tio, não é viagem Mas faço aqui na levada, esse aqui é o Shade Vem pra batalha, Shade decorado Lap é compromisso, realmente não é viagem E a batalha é de improviso e não rima do sabotage Aí cê não entende, cê quer falar sabota Só que hoje sua cara conhece essa bota Rap é compromisso, só que o sexta ali aqui é noturno Só que aliança parceiro é só com Saturno Mano, cê entendeu a rima como faz Agora se fudeu e manda, eu sou capaz Não é aliança, seu rap não é glorioso Hip-hop pra mim é o mais precioso Hoje eu te bato e mando eu sou sincero MC cheio de ódio matando o cheio de ego MC cheio de ego, vou te contar o segredo Meu ego é minha defesa e é do tamanho do meu medo Aê, você não entendeu? Faço rap nesse enredo Caso você não saiba MC da truta desde cedo É desde cedo e você falou de coturno Essa aqui é a parada, o clima já tá no turno Só que você quer falar de sabota Falei que você conhece essa bota e eu nem tô coturno Coturno, essa é a improvisada Não tá coturno, você tá com a travada Mas não sei o que deu agora, essa aqui é engatilhada Só que eu tô com a K pra destravada É pra destravada, tem que entender Faço rima pesada, tô fazendo hip-hop O seu ego é a sua defesa, sua defesa subiu a cabeça Se fudeu que é headshot É isso rapaziada, muitos barulhos para esse round Ordem de rimas, quem gostou das rimas do JPNTN faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Viajante e do Shade faz muito barulho Não confirmei porra nenhuma, JPNTN Viajante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quatorze mãos para vocês Uma mão só para o Viajante e por Shade Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, cinze, dezesseis e sete, hehe Shade Viajante 1 a 0 Tudo que vai! Volta! E aí, GB? E aí, GB? Putz cara, porra. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Você quer falar de AK? Você perde nessa levada. Você quer falar de AK? Eu sou guerra centenária, então eu sou AK cruzada. Isso que você não consegue entender, você tá ligado, mano, que agora você tá bom aqui? Fala aí de AK cruzada, esse é meu elo, você tem o seu tumor redshot. Cala a boca, mano, porque você não é meu mano, sabe que agora já chegou aqui rimando. Ele quer falar até de AK, olha o seu tempo acabando. Olha só, mano, sabe que agora eu vou chegando, sabe agora, segura meu flow. Você até falou de ego, só que eu sou Pelé, você é o mané, segura que é gol. Mano, você tá ligado que eu faço rimar? Acabou o tempo e eu tô nas pressas. Você se fodeu que quando acaba o meu tempo é quando o sonho começa, mas... Calma que eu chego batendo, você tá ligado, aqui sem caô. É quando o sonho começa, mas você se fodeu, porque o seu acabou. O sonho começa, você tá ligado que o J te bate aqui nessa doutrina. Bruta, você acha que você sonha alto, sua puka e você dorme na beliche de cima? Você manda de mano, você não consegue fazer. Peguei o beat na mão, nessa levada. Você falou de centenário, você vem pra bater a centenada? E você bem tão decorada. Essa que é a palavra, você tá ligado, né mano, que eu chego mandando nessa levada. Você quer falar de beliche, você tá ligado, mano, que eu causo até o fim. Ele beliche de cima, você de baixo. Eu só dormindo no beliche de baixo pra uma mina daí só de você. Você fala até de sonho, só que você tá na cama. Sabe que agora você toma tapa, tá com o sonho debaixo da cama. É o bicho papão, é o bicho com papa. Ei, vamos só subir agora, toma. O pitador agora vai pra lama. Novamente agora eu vou falando, você tá mostrando o ó, agora tá com tipo pés senona. Mano, você falou até de bicho papão, rimando na destreza. Eu não ligo para o bicho papão, o que dá medo é a barca fazendo a limpeza. Só que eu tô te batendo, você tá ligado, faço imensurável. No caso, o seu ego é igual o colchão, ele está muito inflável. Sem maldade, sem maldade, sem maldade. Oh, 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 oh. Você fala até de papa, você tá ligado que rimando agora, você é uma íngua. Sabe por que eu não fui pro Vaticano? Porque eu nunca tive papa na língua. É muito mais diferente. Você tá ligado que agora eu já vim te matar. Porque eu sou o rei estrela. E se o assunto é colchão, eu sou um king star. Terceiro! Aí sai a reação de geral. JP começa, viajante termina. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! É batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde. A plateia quer o quê? Sangue, 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 sangue! É batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde. A plateia quer o quê? Sangue, 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 sangue! É gay! É gay! É gay! É gay! É gay! Sem maldade, jota, que aqui não é nicho. E faz a rima que tá no capricho. Mano, cê falou até de beliche. Cês são dois merdas, cês são os belichos. Não tô entendendo, cê tá ligado, né, meu mano? Que rimando agora cê provou que é muito fraco. Nós é os MC que enche colchão. Cês são os MC que enche o saco. Enche o saco, beleza, rapá. Cê quer falar de beliche de cama, só que cê sabia que eu vim te matar. Por isso nessa batalha cê tá ligado, mano? Cê é o rei daqui, pode pá. Só que eu roubo o seu trono. Sei que você queria a king star. Essa aqui é a nossa diferença. Cê tá ligado que eu sou verdadeiro. Porque meu povo sobe uma guerra infinita. Vocês dois é só guerra de travesseiro. E aí? Nesse sistema, em maquina esse sistema. Se o assunto é travesseiro, de vocês dois eu nunca vou sentir pena. Só que é tipo Halloween. Eu represento a cultura. Tô mandando rimabala pra MC com o doce. Não é travesseiro, é travessura. Isso que cê não consegue entender na improvisação. Quando eu chuto eu sempre marco o gol. Você é um otário, eu só acerta no travessão. Só que você é muito fraco. Fraco, tá ligado? Que rimando agora, você se abala. Sabe por que você é um cuzão? Falou de travessão? Esse é meu direito de fala. E aí? Cê não entendeu? Já tá que faz lima, tá ligado? Que agora é o... Muito fraco, você tá ligado? Que eu não trago. Faça rima que agave rimando, eu sou mais bravo. É seu direito de fala, beleza meu mano? Num instrumental. Tipo Lampião, porque eu sou virgulino. Você coloca vírgula, eu ponho ponto final. Essa aqui é a parada, né mano? Sabe que o freestyle é mais decente. Falei de Lampião, iluminista ideia. Tô trazendo um brilho na sua mente. Sem maldade, sem maldade. Cê tá ligado que eu sou um virgulino. J faz rima agora no campari. Porque do lado eu tô com a Maria Bonita. Eu sou o virgulino Ferrari. Ei, cê não entendeu? Você tá ligado que rimando agora, mano, se preze. Se o assunto é portuguesa, eu discordo de você. Ou seja, sou antitese. Antitese. Falou de Ferrari no intervalo. Engraçado o MC que vem falar de terra. Ferrari, já te matei. Um buraco pra enterrar o seu corpo. Com certeza vou cavá-lo. É isso, rapaziada. Sem maldade, muito barulhos para esse round. Por ordem de rimas. Quem gostou das rimas do JP à minha direita faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Viajante à minha esquerda faz muito barulho. Uma mão só para o JP. Uma mão só. Contei e abaixou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Demorou? Uma mão só para o Viajante. Eu contei e abaixou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Viajante final.